A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quer ser? Ter sorte na perna Tenho uma distância Tem que ficar aira mais que dá para cima Senhoras e senhores, boa tarde. Este trem tem como destino a estação Luz. A CPM deseja a todos uma boa viagem. O cara me empancou, tio? Ai meu Deus. Olha o cara que tem que fechar a porta. Olha a gente. É, escreve com o leite, vai lá. Qualquer do posto, não sei. José, né? Vamos logo para a tótica? Hã? Vamos logo para a tótica? O barulho. Salmo 15. Cora 2. Tô vai. Vamos logo para a tóica. Tão, então vou lá. Tchau. 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 Nossa, outro já? Acho que é o meu crédito Nossa, outro já? Caralho! Caralho! Hã? E a outra tá lá E a bolsa sem coletar A boca apareceu É, novinha Desce pra... A bolsa pra pegar um novinha Isso aqui apareceu E a estação Que você é muito fácil Desbate pelo mar Esquerdo o trem Esquerdo o trem É, ele sempre tá... Ele sempre tá querendo É isso? Meu Deus! Terceiro já, né? Já é isso É isso É isso Tchau Tchau